e fala galera ele é o top na área beleza com vocês então galera fazendo esse vídeo aí para passar uma situação que aconteceu comigo né esses dias atrás e acho que é bem útil passar para vocês e caso você tem uma fez 250 alguma outra moto de partida elétrica né pode ter acontecido também a situação que era que a minha moto não pegava aqui na partida elétrica eu batia ela não funcionava eu bati aqui pra ligar a moto ela fazia tec tec como se fosse sabe quando o carro tá com problema no motor de arranque que você bate daquela barulho de tec tec não ia de jeito nenhum aí que acontecia né começou esses dias acontecer é esse problema foi bem na época também frio aqui na região de curitiba né aí eu percebi que pode ser por causa do frio como tá ruim de pegar alguma coisa assim de manhã cedo né aí eu fiquei meio que acompanhando aí aconteceu de eu também colou a abastecer a moto né no combustível num posto de combustíveis que eu nunca tinha ido na verdade eu fui lá abasteci tava acabando a gasolina abasteci e continuei andando na moto né uns dias a moto pegava outros dias a moto não pegava entendi que a moto é a pegava de primeira tinha hora que eu acabava de ligar a moto e ligar a moto de novo ela não funcionava e ficava nessa situação aí teve um dia que eu tava vindo do trabalho na sexta-feira né saindo do trabalho fui pegar a moto quem diz que a moto pegava cara fiquei quase meia hora tentando eu batia ela não pegava esperava um pouquinho batia de novo ela não pegava de jeito nenhum aí única situação que eu tive foi fazer um dar um tranco com a moto né para fazer ela funcionar dentro meu amigo me ajudou a dar um tranco empurrou um pouco a moto e fez ela pegar e foi na sexta-feira no sábado de manhã eu levei na oficina para ver a e o mecânico mexeu tudo lá né viu que não era a questão de combustível não era que sempre caso está frio não tinha nada a ver com isso cara o problema era a pecinha de chamar relé de partida né esse relé de partida dessa minha moto que acreditei eu quero origem é original ainda que eu nunca nunca troquei né desde que eu peguei essa moto a moto que 2013 então cara sete anos essa peça aguentou aqui na nossa fez e que acontecia eu fazia assim ó eu ligava a chave esperava lá acionar que o painel né a hora que eu ia bater aqui ó e ela fazia tec 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 e não ligava de jeito nenhum entendeu aí me preocupou na hora que eu pensei putz será que deu problema aí na na injeção da moto alguma coisa que eu não queria pegar de jeito nenhum cara ainda bem que foi uma coisa mais simples né foi só o relé de partida é gastei 65 reais na peça né e mais 30 de mão de obra porque o cara mexeu também algumas questões aqui de outros erros estava aparecendo aqui no painel mas não era relacionado ao relé de partida então é isso aí galera só uma dica rápida para vocês e caso você tem uma fez 50 ou outra alguma outra moto aí que seja a partir da é aqui elétrica né às vezes pode ser que esteja batendo aqui ela não esteja funcionando não tem nada a ver com a gestão não tem nada a ver com a parte da aqui do acionamento né às vezes é o relé de partida e eu fiquei algum tempo com esse problema né sem descobrir que que era porque na minha cabeça achava que era por causa do frio era combustível ruim não sei se tem alguma coisa a ver ou não né mas coincidiu dar esse problema bem nessa época mesmo bem na hora que eu troquei de combustível e tá frio começou a ficar isso aí quando eu realmente não consegui ligar a moto de jeito nenhum tive que levar pra dar tranca pra moto funcionar que eu levei ali na oficina e resolver o problema então beleza galera foi uma dica rapidinho aí caso você tem uma moto pode ajudar né acontecer esse problema de tentar bater na partida elétrica que ela fica só tec 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 e não funcionar não dá nenhum sinal de vida pode ser o relé de partida beleza valeu galera falou até o próximo vídeo tchau tchau